Conheça agora então o caso da Patrícia. A 29 de junho de 1975, nascia na cidade do Barreiro Patrícia Lapa. Era uma bebê tranquila que se transformou numa menina muito esperta e sorridente. Os anos iam passando e Patrícia levava uma vida normal de criança. Era feliz, à sua maneira, e raras eram as fotos em que não esboçavam sorriso. Tudo corria bem, até que começaram a surgir problemas dentários. Proveniente de uma família pobre, não havia dinheiro para ir a um dentista. A boca foi-se deteriorando e o sorriso acabou por se perder. Nascida e criada no Barreiro, foi no Barreiro que fomos encontrar e surpreender sobretudo esta nossa convidada, a Patrícia. Bom, estamos no Barreiro e estamos no prédio onde vive a Patrícia Lapa. A Patrícia vive no primeiro andar, eu não quero surpreendê-la aqui, quero tentar surpreendê-la na casa. Portanto, vou tentar que do resto do chão me abram a porta. Quem é a senhora? Ai, ela não sabe nada. Então espera, espera. Vamos, vamos. Então espera. Olha, vem cá. Ela está a almoçar, a Patrícia. Eu estou a almoçar. Olá. É a Patrícia Lapa? Sim. Pois. Luz, temos de fazer aqui a luz. Deixe-me cá ver se confere com a fotografia linda que nos enviou. Aqui ainda está pior. E agora? Estou. São as filhas. E mais esta também é filha. São três. São. Tchau. Então, hoje está a dia de folga. Olá, olá, meu amor. Então, olha, vou fechar aqui a porta da casa de banho. Porque ter uma sandita atrás de cima é propriamente o cenário mais bonito. Então, está a chorar porquê? Vamos lá saber. Hoje não é o seu dia de folga? É. E como é que eu sabia que era o seu dia de folga? Eu ontem liguei para lá, para a Moda Alfa. Ah, bem-me parecia que a Bela é qualquer coisa. Falei com a Susana, que deve ser uma colega sua. É. E que virou uma espécie de cúmplice. Diz, meu amor, como é que te chamas? Isto vai ser uma conversa aqui entre a mais pequenota e a mais velhinha. Inês? Que nome? Iris. Iris, Iris, que é um nome tão bonito. E a Susana é que me disse que gostava de folga, senão eu tinha-se surpreendido no local de trabalho. E então me tive a carinho. E depois, viste aqui as filhotas, já sabiam. Venham cá, venham cá, aqui para o pé da mãe, que assim... E então, como é que souberam? Eu ainda não sabia, mas já suspeitava. O que é que suspeitava? Porque foi muito espante, eu já sabia assim mais ou menos algumas coisas. Eu já sabia. Pronto, então é assim. Porquê é que eu vi ao barreiro? Vim cá, porque nós depois vamos conhecer a sua história mais em promenora. Eu sei que tem uma prótese dentária em muito mau estado e há muito tempo. Sim. Sei que com três filhas não é fácil, não há dinheiro para arranjar os dentes de outra maneira. Não, em primeiro lugar são as minhas filhas. Acho muito bem. Então já temos aqui a Iris, temos mais. A Mónica e a Filipa. E vim cá só para ir dizer que dentro de pouquíssimos dias está a ser operada na Maló Clínica. Portanto, isso quer dizer que a sua prótese é para deitar fora? Ai, eu nunca pensei. A sua prótese dentária é mesmo para deitar fora porque não serve para baixo ninguém? Então, bom, vou-me livrar de prótese. Não, vai-se livrar de prótese, vai não ter mais acanhamento em atender clientes na loja, porque eu sempre tenho tanto medo de atender clientes. É verdade, é muito complicado. Que prefere ficar no armazém. Sim, é verdade. E escusa-se de se arrancar na casa de banho para depois fazer a sua higiene dentária. Tudo vai dar, eu sei tudo. É verdade. Porque vai ganhar implantes dentários e um sorriso para sempre. O que é que merece a mãe? Muitos abraços. Vamos dar beijinhos à mãe e abraço. Pronto, isto quer dizer que agora muito em breve, para a IKEA, daqui a três semanas, já nos estamos a encontrar no Você na TV, já com um sorriso fantástico. O que é que eu pensei? Isto foi um sonho que eu nunca esperei que algum dia se concretizasse. Pois é, mas na medida do possível no Você na TV e com o apoio da Maloclinic, nós concretizamos sonhos. O que é que eu mereço? Agora é meu, este agora é meu. Aqui, nem passámos do hall. Não sei, está consigo. Nem fomos para a cozinha, nem fomos para o quarto, não convinha. Nem fomos para a sala, ficámos mesmo aqui. Uma salva de palmas para a mãe. Não é minha mãe, mas eu aplaudo também. Não, mas é muito engraçado porque primeiro começou tudo ali com um olhar de grande desconfiança. O que é isto? Mas pronto, acabámos em festa. Mas há muita gente parecida contigo. Então há de haver pelo menos uma pessoa, que todos nós temos um sósia. Agora, nós ainda arranjámos um tempinho para conversar com aquelas jovens, porque também elas tinham opiniões sobre o desgosto, o sofrimento da Patrícia ao longo dos anos, pelo facto de não ter dentes que fossem seus. Oh, Mónica, isto era um sonho para a sua mãe? Sim, era. Ela já me falava disso há muito tempo. Ela já me dava ter um sorriso assim perfeito, com aquelas coisas na televisão e isso. Ela dizia muitas vezes. E ela dizia o que é que sentia quando via aquelas senhoras da televisão ganharem um sorriso para sempre? Dizia, quem me dera, pela sensação, um sonho. Mas eu nunca vou conseguir isso, não sei o que é. Nunca se diz isso, porque pôs vistos com sexo. É, pois, conseguiu. Por isso é a prova disso, não é? E agora ficou ansiosa enquanto filha para ver a mãe com um sorriso maravilhoso. Claro, isso nem se pergunta. Claro que fiquei, não é? Fiquei feliz por ela. E como é que é a mãe? Como é que ela é como mãe? É a melhor mãe. Do mundo? Sim. Pode-lhe pensar que era a minha. Tão de paciência ficamos assim. Sabia do sofrimento da Patrícia em relação à falta de dentição dela própria? Sabia. Mas ela manifestava isso? O que é que ela dizia habitualmente? Ela tentava se esconder um bocadinho, mas eu sempre notava isso nela. Ela era envergonhada em relação ao seu sorriso, apesar de ter uma prótese? Sim, era. Sempre foi. E o que é que acha que agora vai acontecer à Patrícia? Vai melhorar? Vai ficar com uma autoestima mais em cima? O que é que vai acontecer? Acho que sim. Vai ficar linda, espero eu. Quantos anos tens? Três. Três anos. E a mãe, como é que se chama a mãe? Riquita. É, é Riquita? Patrícia. E a mãe é bonita? Tu gostas da mãe? Mostra lá os teus dentinhos. Lavas os teus dentinhos. É, todos os dias. Pronto. Eles um dia vão cair, não é? Mas depois vão nascer outros muito bonitos. E os dentes da mãe são bonitos? Sim. São. Mas vão ser ainda mais bonitos. Aqueles não são dela. Não. Ah, já sabias? Sabias que aqueles não eram dela? Tiram-se, põem-se. E ela agora vai ter uns dentes como os teus, que nunca mais se vão tirar. E como os meus, olha. As de cima. São iguais àqueles que a tua mãe vai ter. Então, querida, se me saísse assim uma, ia já fazer uma. O problema é esse. O grande problema é esse. É que nós não sabemos o que é que sai. E ninguém sabe. Pois não. E por essas e por outras eu não arrisquei. Olha, mas tu pões traumatizar a menina. Por quê? Dizes que os dela não caem. Vão cair, velho. Não tarda nada. Estão a cair. O que é que a rapariga vai pensar? Vão cair com os daquela menina só no leite ainda. Ela vai ter que dizer à mãe que o Gocha mentiu. Exatamente. O Gocha mentiu. Começam a cair com que idade? Os dentes? É, por volta dos quatro aninhos. Ai, meu Deus. Como eu estou quase a perder os dentes, então. Lá vai o tia a ficar desdentado. Aos seis anos nascem uns dentes lá atrás, que são já molares definitivos, sem cair nenhum dente. E muitas mães pensam que aquele dente é para cair e não têm cuidado com eles. Pois isso é uma... Aliás, este é um tema interessante, que tem a ver com os cuidados que se deve ter logo com a dentição de leite, não é? Exatamente. Não se deve... A dentição de leite não se deve deixar estragar. Deve-se tratar. Com o argumento de que ela vai cair? Pois, mas isso é um argumento... Isso porquê? Porque ao estragar a dentição de leite, que problemas é que podemos ter no futuro? Pode infectar o dente que vem em baixo, pode fazer um abscesso. A criança tem dores também, mas para além disso, aos seis anos, por volta dos seis anos de idade, nasce um dente que é o primeiro molar, que é o que a maior parte dos adultos já não tem. Porque esse dente nasce aos seis anos de idade, é o dente que está mais tempo na boca, tem uma fissura no meio do dente que geralmente... Ou lá de trás mesmo lá de trás. É o último da criança. É o último da criança. É um molar grande que será o nosso primeiro molar. E esse dente geralmente não se dá atenção porque pensam que é de leite. Deve-se sempre ao nascer, deve-se sempre cobrir o dente com verniz. Que é chamado um selante. É essencial fazer isso aos seis anos de idade. É essencial porque esse dente geralmente... Mas quem é que faz o dente? Claro. A todos os que têm dentes, a criança também deve ir ao dentista. Claro. A partir dos quatro aninhos deve começar a ir ao dentista, mesmo que não seja só brincar e escovar os dentinhos. Até vai perder o possível medo que poderia ter do dentista, não é? E aos seis anos começam os tratamentos. Esses selantes é um tratamento... Na Mala do Rínio que têm mesmo tudo montado, têm os próprios gabinetes para crianças e têm piscinas de bolas e têm tudo... Eu próprio já andei lá na piscina de bolas no Porto. Hoje eu sei, eu vi o filme. Viu? Melhor é fazermos aqui uma pequena pausa e depois já voltamos com as imagens do dia da operação. E mais tarde vamos receber a Patrícia e que nos dizem estar linda, completamente diferente. Estamos aqui em Pulgas. Olha as Pulgas. Eu não estava à espera de ser surpreendida. Entrar para o programa era simplesmente um sonho. Há tanta gente que concorre. Nunca pensei que eu seria escolhida para ir ao programa. Eu só acreditei, porque eu perguntei várias vezes à minha filha, foi verdade que teve cá o Manuel Luís Gocha? E a minha mãe? A mãe? Claro que sim, teve cá o Manuel. E porque ainda não estava em mim? Eu acho que só acreditei mesmo quando pus os pés nesta clínica. É que acreditei que realmente eu tinha sido escolhida para ter um sorriso permidável. Quando eu era muito pequena foi detectada uma anemia bastante grave. Eu tive que tomar uma medicação bastante severa, que me danificou a parte de cima dos dentes. Entretanto, os meus pais eram muito pobres, era uma família bastante pobre, e não podiam pagar os tratamentos, nem ir a dentistas. Era muito complicado. Entretanto, eu ia sempre para a escola, era gozada na escola bastante, porque comecei a ficar com os dentes à frente, com grandes buracos negros. Era horrível mesmo. Eu era gozada, eu era tratada pelo patinho feio. Pelo patinho feio da escola. E então era muito desagradável, vinha para casa a chorar. O tempo foi passando, eu cheguei aos meus 18 anos e disse aos meus pais que queria deixar a escola, para estudar à noite, para poder ir trabalhar, para que conseguisse eu próprio arranjar os meus dentes, porque não me sentia bem. Então foi assim, eu desisti da escola, fui trabalhar. O primeiro ordenado que eu tive, eu fui um dentista. Foi uma coisa formidável. Eu tive que tirar os quatro dentes de seguida e pus uma prótese, que foi bastante complicado. Até me habituar à prótese. Foi, foram dores muito horríveis, pronto. Foi muito complicado. É muito difícil de estudo, porque tem a parte da higiene oral, não é? Assim que nós, eu, tenho que tirar a prótese dentária para fazer a minha higiene, o que era bastante difícil esperar. Eu tenho que esperar que toda a gente se deite, que toda a gente adormeça, pique à casa de banho e fazer a minha higiene oral calma e tranquila e saber que ninguém está ali a ver-me, não é? Porque lá em casa nunca ninguém me viu sem a prótese. No trabalho é complicado, é bastante complicado. Eu mantenho-me sempre longe. Vou refugiar-me sempre no meu armazém, é o que eu digo, no meu armazém, no meu local de trabalho, no meu armazém. Quando sou chamada à loja, vou à loja, claro, mas tento sorrir o menos possível. Pronto, é muito complicado ter uma prótese dentária. Está a restringir-me a isso mesmo. Era uma pessoa mais alegre, mais feliz. Eu acho que falava até com os meus clientes. Eu, ao falar com os meus clientes, tenho medo de abrir a boca demais, porque a parte de baixo faltam dentes, a minha prótese está bastante danificada. Tenho medo de que ela se desloque ou que um dos meus clientes note que ela está a descair. É muito complicado. Quando se coloca uma prótese, tirar e pôr na boca, tipicamente vão-se tirando dentes e acrescentando na prótese até chegar ao ponto que a Patrícia está agora que não tem dentes. As coisas boas da Patrícia é que é jovem, tem 37 anos, portanto, esperamos que o osso esteja saudável e denso. Ainda tem algum osso na zona por baixo do nariz, que para nós é extremamente importante. Portanto, eu penso que o caso da Patrícia será um caso que não nos irá causar, digamos, muitos problemas na realização. O nascimento de cada uma das minhas filhas é uma emoção enorme, acho que é a melhor coisa que me pôde acontecer na minha vida e é tal e qual o que eu estou a sentir neste momento. É um renascer. Estou bastante feliz. Doutor Paulo Maló, portanto, a Patrícia usava uma prótese, quer dizer que não tinha dente algum? Não. E o problema da Patrícia é que na zona posterior não tinha osso nenhum. É que isso nota-se. É que ela tem dentes e vê-se que esta zona toda é encuvada. Exatamente. E um dos problemas que a Patrícia tinha é que, não sei se reparar numa fotografia, que ela está a sorrir sem a prótese e mostra a gengiva. Isso é das coisas mais difíceis de resolver. Era assim antes. E quando as pessoas tiram a prótese e sorri e mostram a gengiva, tecnicamente é muito difícil para nós, porque nós, na verdade, temos que fazer uma redução do maxilar, porque quando se ri não pode mostrar aquela zona de transição entre os dentes. Tem que mesmo tirar aquela zona? Muitas vezes temos que cortar o maxilar, para aí um centímetro, meio centímetro. Foi o caso da Patrícia ou não? Foi o caso da Patrícia. Portanto, foi um caso complicado? Foi um caso complexo. Complexo. De maior recuperação, porque se há até essa... Na verdade, 50% dos casos nós fazemos isso, não é? Mas torna tudo mais difícil. Então vamos lá ver de novo a imagem da Patrícia, como ela era para aí há três semanas, quando a surpreendi, era assim a Patrícia. E agora? E agora, mais uma vez eu repito, disseram-me que está irreconhecível. Que entra a Patrícia! Ah, que está. E está mesmo? Até mudou um bocadinho a cor de cabelo. Estou com a quita, não acreditava que era eu que tinha. que era o pai da casa, dar-lhe a boa moda. Ah, que patrícia que está. Parece muito mais nova e tudo. Vamos lá ver o antes e o depois. Sente-se, Patrícia. Eu quero ver já estantes e depois que é assim uma coisa... Pois não tem nada a ver. Bem, mas eu vou ser sincera. Eu dava 40 e tal anos à senhora, à ruiva, e dou 30 à nova, Patrícia. Eu dou 18. E está mais bonita hoje ainda, porque já está ainda mais recuperada do que aquela fotografia. E vejam mesmo, porque quando eu a encontrei, a Patrícia, quando eu fui surpreendê-la à casa, no Barreiro, ela sorria, mas o sorria-me com uma prótese. Não sei se recordam o sorriso da prótese, mas o sorriso com a prótese é completamente diferente deste sorriso, não é? É um sorriso natural. Tem mais suporte do lábio, vê-se os dentes. Os dentes é muito importante. Então é o melhor cartão de visita que podemos oferecer. É verdade. E então? Vamos lá saber coisas, vá. Vá. Como é que se sente tudo isso? O que é que morde? Já consigo comer uma maçã? Sim. Esta é sempre a grande vitória, não é? Quando as pessoas dizem que consigo comer uma maçã... É muito bom. E em termos... Parece-me que há aí problemas com o seu... Sim, tem dentes, mas microfone não. Então é assim, Patrícia, se não se importa, fala para este. Tem que aproximar assim um bocadinho da sua boca, mas de forma a que nós possamos ver os dentes. Oh, Patrícia, mas o que é que mudou entretanto? Porque, por exemplo, a falar ainda tem algumas dificuldades? Algumas, mas não como era o princípio, agora já me habituei. Quantos anos é que teve a prótese? Desde os meus olhos. Isto quer dizer que até saborear os alimentos era uma coisa completamente diferente? Era impossível. Porque a prótese tem o céu e você agora tem o seu céu da boca. Exatamente. Até bem um café. É diferente, nota diferenças. Completamente. No saborear? No sabor. No sabor. Eu desconhecia. Já tivemos aqui vários casos de pessoas que começaram aos 15 e aos 18 a usar prótese. Estamos na adolescência e já estão a usar prótese, mas não tem dente nenhum. É dramático. É dramático. E há uns que, coitados, alguns casos que vamos apresentar no programa mais tarde, nos próximos programas, que não tem culpa nenhuma, que é uma situação genética ou um trauma, o caso... O caso é que é o jovem. Sim, a partir dos 6 anos sem dentes, por exemplo, ou a partir dos 5 anos. Nós temos aí uma história tocante para mostrar que é de um jovem que nunca teve dentes. Quer dizer, a sua dentição de leite não rompeu sequer as gengivas. Portanto... Não existe. Ele tem... Eu penso que ele tem 18 anos. Agora imagina o sofrimento de alguém que nunca teve um sorriso. O sofrimento... E passou pela escola. Claro. Esse é o sofrimento. Esse é o grande sofrimento. É a parte emocional. É lidar com os outros. Ainda não apresentámos esse caso, porque esse caso é muito complexo. Teve que ser sujeito ou vai ser sujeito ainda a uma segunda intervenção. Exatamente. O lidar com os outros está diferente também. Está, completamente. Quero é falar, quero é mostrar... Falar. As minhas próprias clientes, onde eu trabalho... Na Modalfa? Na Modalfa. Do Barreiro. Sim, no Barreiro. Vou dar um beijinho especial a todas elas. As minhas clientes iam ao balcão e olhavam por mim. Você está diferente? Não. Está, está. Você pôs Botox. E eu... Não. Ah, mas isso é muito interessante. Porque realmente há um rejuvenescimento a partir de uma... Houve uma cliente que até não me conhecia. Sim. Chegou ao balcão, olha por mim, parou, olhou. E eu olhei. Você é a Patrícia. Eu sou. Mas eu onde é a sua procura, não a encontrei. Sim, mas eu estava sofrente. Ah, mas eu... Estava à minha frente. Epá, você está diferente. Mas, ó Patrícia, eu lembro-me bem que a Patrícia havia-nos escrito que tinha vergonha de ir para o balcão e por isso preferia trabalhar nos bastidores, digamos que no armazém. Sim, sim. E agora? Agora eu vou para lá. Agora vai outra para o armazém que ela quer estar ali. Estou a admirar e ainda não perguntaste. E o marido? E o marido? Ah, o marido está... Eu quando vi o ontem, ele ficou parado a olhar para mim. Está radiante. E mesmo está sempre... Aliás, as minhas filhas estão sempre a dizer para eu sorrir. Oh mãe, sorri lá. Eu ando sempre hora à hora a sorrir para elas. Ótimo. A mais pequenita vai ficar desgostosa comigo. Eu disse que os dentes dela... Não, a mais pequenina é fã, número um. Sim, mas então eu disse que os dentes dela que não iam cair, mas é que eles vão cair que ainda são de leite. Aviso já, aviso. Convém avisar já. Aviso que o Gosta corrigiu na televisão. Está bem, está bem, eu disse. A mãe já sei que está contentíssima por a ver tão... Há pouco dizia, ela já era bonita, agora ainda mais bonita está. E essa cor de cabelo fica-lhe bem, melhor até cá anterior. Gosto mais de ver assim. Fica. Fica. Está, não está? Fica. Doutor Paulo Moloz, estamos mesmo nos segundos finais, portanto, qual é a mensagem que quero deixar aqui hoje e na sequência do caso da Patrícia? Queria que os pais tivessem mais atenção com as crianças, porque isto evita-se quando são pequeninos, não é? Depois, mais tarde. Independentemente da genética que pode depois influenciar também a queda dos dentes. Exatamente, mas é extremamente importante levar os miúdos ao dentista, logo pequenos, sim que sejam ninho. Uma vez mais, portanto, esta rubrica teve total apoio da Maloclinic, sem ela não seria possível estarmos a distribuir sorrisos por Portugal, vamos continuar a fazê-lo ao longo de todo este ano, certamente para o ano também, portanto já sabe que deve colocar o seu caso, para portugalassorrir, arroba o hotmail.com. Até amanhã. Até amanhã.